Tô aqui no Inley Lake, no Mianmar. Passeio de barco. Passeio de barco. É um hábito difícil Olha, eu não sei ao certo o que é esse negócio aí Mas o pessoal tem o hábito de masticar esse treco aí Ferra o dente, estraga os dentes, destrói os dentes Deixa a boca toda vermelha, eles masticam e cospem Eu acho que é um tipo de uma droga, alguma coisa assim Ficar embrulhando a folhinha e tal Estou aqui num templo em Lê, em Myanmar Esse é um lago, é o lago In Lê, em Lê Lake Oh, é um lago Eu acho que é um lago É um lago É um lago